Fala família! Quanto tempo gurizada! Então, família, ó, voltei e vou tá voltando de um jeitinho diferente, então voltei a treinar também, só que agora vou tá fazendo um projetinho aí, quero ver o que vai dar, né? Um projeto de 90 dias aí, sem suplementação, só na dieta, no caso, uma dieta daquelas, tipo, bem topzinha, tá ligado? Não sei muito, ah, muita, como é que eu posso falar, sem gastar muito, tá ligado? Então, velho, quem quiser acompanhar aí, velho, tamo junto e fica o vídeo aí do treino que eu fiz hoje E, velho, se tiver alguma dica ou alguma coisa aí, só bota aí nos comentários Ah, e família, sobre o treino, foi só treino de peito hoje, no caso, e como eu tava voltando, então foi mais de boa Então, e fora que eu teinei o ombro, mas só que não consegui gravar, eu tava já meio desnorteado, já tava com a dorzinha chata, né? O nome da esquerda é foda, mas tamo junto aí, brigadão, quem curtiu o vídeo aí, já deixa o likezão e tamo junto E aí 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 E aí